Veja na edição de hoje, Operação nas Estradas triplica efetivo da Polícia Rodoviária Federal de Lajado. Crianças do bairro Santo Antônio tem Páscoa antecipada através de doação. Chocolate Cirlei, inovação garante sucesso e grande número de visitantes. Veja ainda o quadro Nossos Amiguinhos e o comentário do presidente da OAB Lajado, Edson Kober, agora no Informativo Notícias desta quinta-feira, dia 5 de abril. Olá, o Informativo Notícias entra no clima da Páscoa e apresenta hoje matérias especiais. Uma delas é da repórter Andréa Rabaioli, que acompanhou a chegada antecipada do coelhinho para filhos de catadores de lixo de lajado. Essa semana, o grupo do bairro Santo Antônio recebeu a visita de uma empresária que doou ovos e arrancou lindos sorrisos dos pequenos. Os filhos de catadores de lixo do bairro Santo Antônio tiveram uma surpresa gostosa ainda antes da Páscoa. Eles receberam chocolate de uma empresária que virou a coelhinha dos ovos de ouro, mas sem querer se identificar. As caixas com chocolates foram entregues na associação no início da semana. Gerou emoção a coordenadora. Para nós foi uma bênção isso aí, porque a gente sonhou tanto de completar mais uma vez a felicidade das crianças. Porque eu, como mãe dos meus filhos, como não sendo mãe biológica de nenhuma dessas crianças, que frequenta aqui de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, às vezes até no sábado, eu me sinto um pouco mãe do coração de cada criança. Os olhinhos brilharam com tanta gostosura. Juliano superou a ansiedade em comer logo para dividir tudo com o irmão. Eu gostei muito da surpresa. Vou dividir com o irmão. É isso que a gente sonha todos os dias, a todos os momentos, a todas as horas, é buscando aquele sorriso perdido, aquele brilho nos olhos que está perdido, trazendo de volta. A associação cuida de 30 crianças. Para muitas, este será o único presente de Páscoa. Tamara, que teve a primeira filha aos 15 anos, espera outro. É ali que sua filha Yasmin passa as tardes. Tudo que ela ganha de presente é daqui, né? Desde o aniversário, tudo quanto é data boa, ela ganha de presente daqui. E a gente, como mãe, vê aquela ansiedade das crianças para poder comer o chocolate. Não deu para esperar até no dia, porque o dia mesmo de Páscoa é aquele dia que a gente está ali pronto para poder estar alcançando o sonho das nossas crianças. Coelhinho da Páscoa que trazes para mim Um ovo, dois ovos, três ovos assim Coelhinho da Páscoa que trazes para mim Um ovo, dois ovos, três ovos assim Um lindo gesto. Parabéns pela iniciativa. É aí a Páscoa, lembra? Chocolate. Há alguns anos, um casal resolveu dar uma reviravolta na vida. A esposa começou o projeto e o marido encarou o desafio. Hoje, a marca Cirlei Chocolates é referência em produtos e oferece um ótimo local para visitação. Tem até a Casa do Coelho. Além do sentido religioso que remete à reflexão, a Páscoa também tem aquele lado doce. Aqui no Vale do Taquari, a apenas seis quilômetros de lajado, existe uma casa diferente e que, em especial, nesta época do ano, recebe um grande número de visitantes. Nós também viemos conhecer e provar essas delícias. A Chocolate Cirlei começou pequena, com produção caseira. E a primeira delas não foi na Páscoa, foi no Natal, com apenas um quilo de chocolate para presentear afiliados. Na Páscoa a seguir, o trabalho começou de fato, até os dias de hoje, tornando-se referência. Das tradicionais garrafinhas de licor aos ovos de vários tamanhos. Mas quem vai nos contar essa história é o proprietário Harry Schneider, que era pedreiro e hoje comemora com a esposa o sucesso da marca. A Cirlei Chocolate surgiu em 1991, perto do Natal, quando, com o dinheiro emprestado da minha sogra, a minha esposa comprou um quilo de chocolate e uma forma, aquelas bem artesanal, de Papai Noelzinhos, para fazer pacotinho para os nossos afiliados, que eram em número de sete. E isso despertou em nós um interesse maior no assunto, pois eu trabalhava de pedreiro e ela era dona de casa. Então, o que se fez naquele quilo, se pegou mais dois ou três quilos, despertou mais interesse ainda quando, na Páscoa, que veio logo depois, um amigo da gente emprestou dinheiro para mais dezenove quilos de chocolate. E isso nós transformamos e fomos vendendo de noite, na vizinhança. E assim foi indo. Primeiros anos era só de Natal e Páscoa que a gente fazia alguma coisa. Então, começamos a aumentar as opções devagarinho, dentro da possibilidade e do conhecimento, porque nós não entendíamos de chocolate até então. Mais cedo, mais tarde, começou a despertar um interesse maior ainda, que nós poderíamos, de repente, termos uma fábrica oferecendo produtos com a primeira preocupação diferencial. E partimos para isso e, felizmente, isso está acontecendo hoje. Somos conhecidos, não só regionalmente, mas, inclusive, gente de todo o país conhece o nosso trabalho, que é bem aceito, e estamos realmente satisfeitos com o que está acontecendo. Entrar no clima de Páscoa não é difícil por aqui. Dentro ou fora da casa, o coelhinho deixou suas marcas à espera dos visitantes. E eles vêm em grande número, principalmente aos finais de semana. Já durante a semana, são as escolas que mais usufruem o espaço. Olha, Nenê, tu vai ganhar uma cenourinha. Tu também, né? Esse, Nenêzinho. Vem muita gente aqui, muitas excursões, porque nós fizemos parte também do roteiro Delícias da Colônia, que está crescendo, felizmente, estamos tendo muito retorno, e fazendo com que muitas pessoas vão conhecendo o nosso trabalho, e um trabalho diferente, como eu falei agora há pouco, né? Então, muita visita. Nessa época, vem muita escola com as creches, né? Que há pouco tiveram duas creches, uma do município de Estrela, nosso, e do município vizinho de Colinas. Para garantir que isso continue, a inovação é constante, e durante o ano todo. Isso é uma preocupação total da nossa parte, porque, a mesmice, o pessoal está cansado. Cada um de nós vai dar um presente para alguém, ou Natal, ou Páscoa, ou aniversário, que seja, uma formatura, né? Que é dar uma coisa diferente. Então, fica aí uma ótima dica. Que tal aproveitar o fim de semana, e levar a família para conferir a bela decoração da Chocolate Sirley, e ainda se deliciar com tantas gostosuras? É, vale a pena conhecer. E agora, o quadro Nossos Amiguinhos Ajude Você Também. Pretinho precisa de um lar. Ele foi abandonado com ferimentos em Santa Rita Estrela, mas já foi atendido e desverminado. É dócil, carente e ama ficar perto das pessoas para ganhar carinho. Quer levá-lo para casa? Ligue 9136 3801. E veja a seguir, operação nas estradas triplica efetivo da Polícia Rodoviária Federal de Lajado. Aqui você encontra o lugar perfeito para morar. Pode ser um apartamento ou uma casa, um imóvel próprio ou alugado, o que importa mesmo é ter um lar iluminado. A imobiliária Arruda e Munhoza atende o mercado de venda, locação de imóveis e administração de condomínios, oferecendo o serviço de agente financeiro especializado, onde você compra, financia e recebe o imóvel. Imobiliária Arruda e Munhoz. Quinze anos levando a chave da felicidade até você. Com uma larga experiência em implantes dentários, reabilitação oral e cirurgia maxilofacial, a Clínica Pronto Dente é hoje um dos mais completos serviços odontológicos do Estado. Com estruturas em bom retiro do sul e lajeado, a Pronto Dente destaca-se pela alta qualificação e especialização de seus profissionais. Possui estrutura física e tecnológica, proporcionando serviços de alto padrão de qualidade. Clínica Pronto Dente. Na Lotariohan você encontra a linha completa de máquinas e equipamentos para seu negócio, balcões para buffet, montagem L com detalhes em madeira marrom, balcão para carnes modelo duplex, vitrine Thermix e Cevamix, geladeiras para bebidas, equipamentos para mercados, açougues, lancherias, restaurantes e agroindustriais. Lotariohan, na Rua Júlio de Castilhos, 848, no centro, em Lajado. Tem roupa pra você. Nas lojas Delay você encontra o melhor da moda, masculina, feminina e infantil. Calçados, linha de viagem e a coleção mais completa de ternos masculinos da região. Delay vestindo todas as gerações. O centro da moda em Estrela, Teutônia e Santa Cruz do Sul. Não esqueça de ir no Delay. Lojas Delay. Lojas Delay.